Bom, o Caíque Oliveira não quis filmar ali a invenção, eu tava lá, mas olha o que ele tá fazendo aqui, ó. O que é esse luxo desse galimbeque aí, hein, Caíque? É uma bonetinha nova aí. O que você tem a dizer dela, Caíque? É antiga? Ah, essa aqui é antiguinha, viu? E você vai pilotar essa caburete aí ou não? Tá bom, né? Olha aqui, Caíque, fala a verdade. Não vou, né? Não vai, né? Não, não pode. Conta uma coisa pro canal. É verdade, verdadeira, verdadeira, verdadeira mesmo que você sabe dirigir? Não. Fala a verdade, Caíque. Não tô falando aí. Mentira, pessoal. O Caíque sabe dirigir, ele dirige desde pequenininho. O pai dele ensinou. Mas é claro, né? Ele é de menor ainda, ele não mexe, né? Mas o tio dele tem essa caminhonete, tá aqui. A gente vai colocar ela pra funcionar. Pra puxar lenha, puxar porco, né? Conta um pouquinho da história dessa caminhonete, Caíque. Tipo assim, ela quando é arrumada, reforma e tudo. Como é que ela fica? Ah, essa aqui é a Fietinha 547, né? Fietinha 547, né? Fietinha 547, né? 147. 147. Ela é reformada, ela fica em luxo, né? Chega até, até fica a exposição, né? Isso. Um pouquinho, pouquinho, né? Eu vou arrumar nela, ela vai sair alobrindo. E é essa, tem poucas dela, né? Essa aqui é um modelo antigo, esse aqui é 78. Então, ela é um dos dentes virgem mesmo. Tá. E você pretende dar um trato bom nela? É, tô querendo dar uma adinha. Ela já era um nó, vim de novo, né? A mulher tinha que ir, foi muito viadinha, né? E aí, né? Vamos arrumar tudo isso aí, né? A de novo, ela já era um brinco. Hum... Aonde ela chegar, o que você pretende colocar ali atrás? Ah, meu Deus do céu, o que será que o Kaique vai colocar no porta-malas ali? Porta-malas não, né? Cabine, né? Como é que fala? Traseira, né? Mas ela tem mais um nome, é... Carroceria. Carroceria. O que você pretende colocar naquela carroceria ali, Kaique? Ah, você depende de mim. Só que eu vou pescar os mil. Não, amor, você errou. O que ele tá pensando, amor? Ou eu vou colocar o quiaco, o quiaco. Fala aí, Kaique Oliveira. Você vai dar de boi cheio, só. Vai colocar som? É. Não acredito. Vai depender de mim, né? Eu vou passar o celular pra você, você mostra o painel dela como é que é. As antiguidades que é. Explica, né? Ah, essa aqui é antiguinha, só que o motor dela foi trocado. O motor dela, eu acho que era 1.6, agora tá 1.8. Aí ela tá bem judiadinha por dentro, aí ó. Sem o fogo da porta. Mas que jeito que ela vai ficar? Mas nós vamos arrumar ela, né? Nós vamos deixar ela... Top! Nós vamos deixar ela brinquinhas, pôs... As funçõesinhas dela. Trocar também, deixar novinha. Trocar o volantinho também, tá com esse detalhe aqui. Tem que tirar, trocar. Ah, devagarinho, né? Vamos arrumar ela. Não, não sei, ela não brinca. E quando ela estiver bem arrumadinha, mesmo, você vai trazer um vídeo no canal. Vamos. Não, não, vamos arrumar ela. Vamos arrumar ela devagarinho, né? Que arrumar ela aqui, cara, né? Fietinha, cento e? Quarenta e sete. Cento e quarenta e sete. Model 78. E aí, Kaique, mais arrumadinha, funcionando. É uma reliquinha, hein? Bem, fica bonitinho, viu? Uma segunda. Arrumadinha, bem vermelhinha de novo. E me diz uma coisa, você não vê a hora, né? Não vê a hora, né? Arrumar ela, trocar esse banco também, ela vai virando. Olha o seu amigo aí, ó. Banquão. Pergunta, pessoal, se alguém tiver uma dessa aí, deixa nos comentários. Aí, pra nós. Ih, mas é bem difícil. Pra quem tiver aí, deixa no comentário aí que tem aí, mas eu sei que... Essas caminhletinhas aqui, elas são muito raras, né? É muito difícil quem tem. É tanto que não vê uma, mano, não dá. Quem tem não vende. Vender também é pé de caro. Eu achei um anúncio de um, pra vender aí, quarenta e cinco. Pra vender. Essas são caras, caras são antigas, né? Essas que você não vai deixar eu te vender, né? Essas que não pode, né? Não pode. É dizer, é lá, deixar ali. Deu uma cordação, pra andar. Pra dar uma roxinha, tipo, com o som. E eu fecho esse vídeo com quatro, seis minutos, tá bom? Aumenta aí a conversa aí, pro pessoal ver aí, ó. Onde você trocou o pneu dela? Ali, ó. Só que é uma cinta meio bruxa, isso, tem que fumar de novo. É? Tem que tirar pra encher, né? Dá uma sequilibrada? Tem que calibrar os dois, né? Você vê que você vai estar meio pesado lá, ó. Mas, né? É devagarinho, bora, tá arrumando. Ela tá com os dois pneus ruins, agora tá com os dois pneus bons. Então, agora não, tem que colocar casuminho nela e andar, né? Tá, e a invenção... E o que você, que seu pai pretende fazer essa caminete aí? Tiver arrumada. Ai, ai, ai. O Caíque já coçou até a cabeça ali, ó. Deixa você, ó, adivinho. Cascar uma churrasqueira ali atrás, ó. Lenha. Vara. Cabana. Cabana. Ir. E a carne, né? Não posso pescar a carne. Ir pescar, é isso mesmo? É. Pescar no rio? Pescar no rio, vamos pôs lá pescando. Mas, Caíque Oliveira, só tem dois, só tem dois bancos. E a mamãe? Eu vou na traseira. A mamãe vai lá na traseira? É. É assim que você quer bem a sua mamãe? Senão não é pra um pai lá, já vem aqui na frente. Ó, seu amigo Caíque Oliveira. Chama ele pra me mostrar ele no vídeo. Lampião, cá vem. O Lampião. O Lampião deu muito trabalho pra criar, não foi mesmo? Lampião. Vem aqui. Caíque tinha que levantar de madrugada pra colocar ele pra ir no banheiro, pessoal. Tá pensando que era fácil? Não era, não? Dá comida. Agora ele tá um mocinho, né, Caíque? Tá, agora tá um mocinho. Tá, agora tá um mocinho. Tá ficando reprisa agora pra nadar. Tá mohado. Mas é muito amor envolvido, né? Dá um beijinho aqui pro pessoal, Lampião. Lampião. É que amor de minha mão. Lampião. Aqui, ó. Dá um beijinho aqui pro pessoal, dá. Ai, ai. Ai, Lampião. Ai, que boi. Dá um beijinho aqui, Lampião. Lampião. Então é isso aí, pessoal. Fiquei com esse vídeo aí. Quando tiver bem reformado, arrumadinho, a gente vai voltar e mostrar pra vocês. Certinho? É... Bonito, né? Se alguém tiver alguma caminatinha dessa, uma Fit 147, né, Caíque? Deixa aí os comentários, pessoal. Se inscreve, compartilha. Deixa o like. Pede like pra você, Caíque. Like, like, like. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Pra chegar gente muito inscrita aí, se Deus quiser. Aê.